E aí galera do canal, tudo bem? Gente, eu tô com a ideia hoje da gente fazer uma torneira de PVC. O que vocês acham? Vamos fazer? Então, a gente vai precisar de um pedaço de cano de meia de 50 cm, tá bom? Um adaptador, um registro de gaveta, um joelho, uma luva de correr, um capo, e a gente vai precisar desses três pedacinhos aqui do cano. Dois com três centímetros e um com quatro, ok? A cola, obviamente. A gente vai precisar de um pedacinho, de um retalho já feito uma chapa pra gente fazer um acabamento. A gente vai usar uma fita ou algo menor que vocês tenham como molde pra gente traçar aqui e cortar, ok? E a gente vai precisar também, gente, de areia, um pouco de areia. Eu vou explicar por que depois, tá bom? Vamos à obra? Bom, gente, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é improvisar um funil aqui pra gente encher esse cano de areia. Por que a gente vai encher esse cano de areia? Porque se a gente esquenta ele sem areia dentro, ele vai enrugar, ele vai quebrar, entendeu? E não vai ficar legal. A gente tem que fazer uma curva bacana nele. Bom, gente, agora que a gente já encheu de areia, a gente vai tampar com fita crepe aqui pra areia não sair. Valeu? Então vamos esquentar esse cano agora. Gente, então vamos fazer essa curva aqui no cano. E você faz o seguinte, deixa uma lata de leite ninho ou uma parecida pra na hora de você fazer a curva te auxiliar. Tá bom? Então já deixa no esquema que o cano vai estar quente. Entendeu, gente? Tem que deixar o tempo na posição pra poder esfriar um pouquinho pra permanecer como a gente precisa que fique. Entendeu? Olha aí. Tá vendo? Ficou na posição que eu queria. Ó. Tá? Muito legal. Já não volta. Se não tivesse colocado a areia dentro, não ficaria assim com essa curva bacana. Iria enrugar no meio, tá? E não ia ficar legal. Tá bom? Bom, gente. Feita essa primeira parte aqui, já ficando pronto como a gente quer, vamos logo fazer aqui a marcação do acabamento que a gente precisa. Tá? Pra gente daqui a pouco cortar. Eu tô usando essa fita aqui, mas se você quiser fazer um pouquinho menor, não tem problema. Eu até encontrei um acabamento aqui pronto em casa, mas era muito largo. Tá vendo? E a gente vai usar aqui, onde vai entrar, lá na parede. Essa redução aqui. Esse adaptador. Então a gente vai centralizar, tá? Tá? E vai riscar pra gente depois furar isso aqui. Tá? Agora vamos montar. Gente, eu optei por essa luva de correr aqui. E por quê? Porque eu quero que a torneira gire, tá? Se você for fazer uma torneira fixa, não precisa, tá? Você pode usar diretamente aqui, um pedacinho do cano aqui e já colocar direto no registro. Ou na lateral, usando o joelho. Tá? Mas eu quero que ela fique girando na pia. Então, eu optei por comprar a luva de correr. Tá bom? Então vamos começar a montar? Bom, gente. Então a gente vai começar a montagem aqui já com esse adaptador que vai na parede com um pedacinho de cano de 4 centímetros. Tá ok? Então vamos lá. Vamos passar um pouquinho de cola. Tá? Aqui o próximo registro. Tá ok? Vocês observam sempre a posição que vocês vão preferir. Tá na lateral, claro. Do lado esquerdo ou direito. Aqui tá fechado, aqui tá aberto. Vou colocar pra gente aqui assim. Vamos lá. Essa posição aqui. Assim. Tá? aqui vai entrar outra pecinha já que com 3 centímetros. Tá? Porque aqui já vai entrar o joelho subindo aqui. Tá bom? Então vamos lá. agora aqui o joelho. Tá? considerando sempre a lateral que você quer. Então vai entrar assim lá. É. Então o joelho vai entrar nesta posição aqui. Ok? bom, agora esse outro pedaço aqui de 3 centímetros para subir para a gente colocar a luva de correr. Então vamos lá. Rapidinho, tá vendo? Fácil. Gente, se você estiver gostando do vídeo aí dá aquele joinha, dá aquele like lá. tá bom? Se você não é inscrito se inscreve. Ativa aquele sininho lá porque vem muita coisa interessante aí. Tô com sempre alguma novidade. Entendeu? Então ativa lá e fica acompanhando porque tem muita novidade aí, tá bom? Aqui, ó. Vamos colocar essa luva. Entendeu, gente? Então a parte de baixo está pronta. Aqui vem na parede. Tá? E aqui vem a nossa torneira. Entendeu? Só que agora a gente tem que fazer duas coisas aqui. A gente tem que fazer aquela aquele momento, tá? A gente vai fazer tá? Pra depois a gente fazer uns furinhos aqui na porta do capo. Tá bom? Então vamos lá. Vou utilizar aqui a minha micro-retilha. Tá? 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 pra fazer esse corte. Tá ok? Eu vou aproveitar e já vou logo furar a parte do meio. É isso aí. Tá vendo? Vai ficar na parede bonitinho. Só dar um acabamento aqui rápido. Pronto, gente. Agora vamos fazer o furinho aqui. Ah! Depois de água sair. Legal, né? gente partir pra pintura agora pra gente colocar lá no lugar que ela tem que ficar. Não é isso? Então vamos lá. Vamos lá. E aí, gente? Gente, olha que espetáculo que ficou a torneira. olha a nossa torneira como é que ficou, gente. Muito bacana, né? Olha só. O acabamento que eu falei pra colocar na parede. Olha que show. Viu que não é difícil de fazer? Dá pra fazer. Um pouquinho de sacrifício só mais na parte de entortar o cano com a areia. Outra coisa. Vocês viram que quando eu fiz a curva ficou mais aberto aqui, tá? Mas na curva da pia não ficou ideal. Então o que eu fiz? Tive que fazer o processo todo de novo, colocar mais areia, esquentar de novo. É assim que funciona, entendeu? E eu tive que apertar um pouco mais aqui pra bater no nível certinho do espaço da curva. Mas ficou show de bola. Ficou, gente? Olha aí. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer coisa dá aquele like lá. Quem não se inscreveu, se inscreve, tá? Ativa o sininho que sempre tem uma novidade aí pra gente fazer junto. Valeu? Muito obrigado aí. Tchau. 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 Tchau.